Arrocha é a terra do Brasil, vai! Bolentinha do Arrocha Traga a bebida, mirou Estou a caminhão do brega, danadinho A caminhão da brega, onde vou? Ah, tô entrando A brava o bailão começou Eu me cante, ela me chamou Fudeu cor Sapada, vai passar na mamagás Ah, me mamá, me mamá Me mamá, me mamá E eu te arrago Ah, me mamá E eu te arrago Ah, me mamá Me mamá, me mamá E eu te arrago Vai e senta, relaxa com esse sorrisinho covarde Vai e senta, relaxa com esse sorrisinho Covarde, vai e senta, relaxa com esse sorrisinho Covarde, vai e senta, relaxa com esse sorrisinho Tá caminhando a berga, amor, que boa Tô entrando, acabou, mas não começou Eu me cantinho, ela me chamou, com o beco Tá caminhando, vai pra cima da mamagaxe Tá caminhando, vai e senta, relaxa com esse sorrisinho Tá caminhando, vai e senta, relaxa com esse sorrisinho Covarde, 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 vai e senta, relaxa com esse sorrisinho Polentinha